Valeu! Valendo! Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo, que a gente está no Spotify, ou vendo, que a gente está no YouTube, este lindo, maravilhoso e seleto podcast. O louco, ele estendeu ainda agora. Fica mais bonito, né, cara? Quem vos fala é Michel Costa, aqui do meu lado eu tenho o... Bola! E aqui na minha frente eu tenho o ilustre convidado Vinícius... Então, salve aí, Vini! Salve, rapaziada! Você queria falar seu sobrenome, né? Eu ia falar, né? Você começou a falar, Vinícius Pazetti. É um nome bonito, né? Um nome diferenciado, né? Isso aí, galera, estamos num episódio... Lá, 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 que eu já nem lembro. É 18 ou 19. 18 ou 19. A gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre investimento. Então, se você quer ficar rico, seguinte, presta atenção no que esse garoto aqui na nossa frente tem para falar. Ele vai te ensinar a ficar rico. Mas antes de ele te ensinar a ficar rico, eu tenho que fazer um agradecimento aí aos nossos... Valeu a palavra? Patrocinadores? Patrocinadores. Agência de Luna, que faz toda essa questão de marketing aí para a gente, faz esse login lindo, essas cores... rede social. Rede social. Rede social. Dá um puta de um apoio para a gente, que a gente não sabia fazer porcaria nenhuma. Tudo isso fica preparando aí para a gente. Estável Lavo, valeu. Estável Lavo, Débora e equipe. Isso aí. Isso aí, Vini. Fala um pouquinho aí sobre a sua pessoa, antes da gente entrar no assunto aí de investimento. Quem é Vinícius na fila do caixa eletrônico? Já falei meu nome aí, mas vou repetir. Vinícius Pazetti. Eu trabalho... Tenho 31 anos. Trabalho com instituições financeiras desde que eu me conheço por gente praticamente, desde os meus 19 anos. Desde os meus 18, 19 anos eu atuo aí em instituições financeiras. E digamos aí que voltado para investimento, focado em investimento há pouco tempo, mas a gente carrega uma bagagem aí de experiência. É isso aí, cara. Então para começar, eu vou fazer uma pergunta clichê. Eu estou com dinheiro, cara. Eu sou iniciante. Onde que eu devo investir? Eu não sei se de onde você está trampando hoje era o que você mais ouve, mas eu tenho certeza que no banco, quando você trabalhava, era o que você mais ouvia. Estou com dinheiro. Onde que eu devo investir, cara? A primeira coisa que vem na sua cabeça é qual que é? Poupança! Não, não é poupança não, pelo amor de Deus. Não é porque não. Achei que você ia falar de baixo colchão, pô. É, de baixo colchão vai bem também. Poupança a gente ouve. Poupança, poupança, poupança. A gente vive hoje uma cultura da poupança. O brasileiro, 80% da população hoje está com dinheiro em bancos, mas o problema não é ter dinheiro em banco. O problema é ele estar mal investido, ele estar mal alocado. A gente deixa parado ali na poupança porque vem de uma cultura de uns anos para cá, de uns anos atrás, onde você tinha uma rentabilidade de 14% no ano na poupança. Então você não precisava correr isca. Quem não queria 14% no ano? Mas na poupança chegava 14% mesmo? Chegava. Eu sei que o tesouro direto chegava a isso, né? É, a poupança ela tem... Quando chegou a 14% na poupança? Alguns anos atrás. Alguns anos quantos? Alguns anos atrás. Eu não tenho essa memória para te falar. Eu lembro que era na época da Dima. Tinha que ter anos e viver. Por isso que eu saí do banco mesmo porque, porra, não lembrava não de 14%. Alguns anos aí a gente teve 14% garantido. Então pensa em você ter 14% garantido. 14% é muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa. Hoje, para ter 14%, a pessoa tem que penar para ter 14%. Você precisa, no mínimo, correr algum risco. No mínimo, correr algum risco. Então... E o risco da poupança era só o Collar, né? O risco da poupança é o banco lá comer sua taxinha da conta corrente. É verdade. Aí tem os juros ali, você fala, caralho, que legal, rendeu 30 reais. Aí vem a tarifa do banco, 50 e tantos. Pior que assim, a gente brinca, mas eu conheço um cara empresário que falava isso, cara. Não tinha. Ele tinha um cofre assim, guardava o dinheiro no cofre. Eu acho que eu conheço esse cara também, viu? Não vamos citar nomes, né? Não vamos citar nomes, mas tem isso aí. Existem ainda pessoas assim. Mas que nem, cara, agora você trabalha numa empresa que é voltada para investimento. É isso. A gente, hoje, eu sou assessor de investimentos. É uma profissão que é muito nova no Brasil. Ela cresceu com o crescimento da XP. Olha o Paganóis aí. Ela patrocina a gente também, mas a gente vai deixar para falar no próximo episódio. Então, cresceu junto. Essa profissão foi uma profissão que cresceu muito com... Ela é muito mais conceituada hoje nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ela vem crescendo, né? Com o crescimento da XP ela... Cara, eu vou só falar que assim, a gente grita no microfone, mas pode ficar à vontade aí, do jeito que você estava. Isso. Beleza. Ficou bom agora? Uma voz bonita dessa a gente vai ver, né, cara? Então, a gente... Ela deu uma crescida muito, né? Tem muitas pessoas saindo de bancos, grandes instituições financeiras, e migrando para essa profissão, que é uma profissão autônoma. Você não tem um contrato ali de trabalho. Geralmente, quando você entra num escritório, você entra como sócio. Mas, tipo, autônomo mesmo, não tem... Tem CNPJ. Você recebe como PJ ou não? Nem isso. Não. Você recebe como pessoa física mesmo, e você entra no contrato do escritório, uma sociedade simples, né? Então, antes de você virar um agente autônomo, você tem que estudar, tirar uma certificação, que é a ANCOR, né? Nunca nem vi. É. Ela é mais ou menos ali... Eu conheço a CPA10 e a CPA20. Então, acima da CPA20, você tem o CER, que hoje é uma certificação também, que é, digamos ali, que é equivalente à ANCOR. É difícil, não é não, ou não? Não é fácil. É assim, para quem já tem estudando... Existem certificações mais complexas e mais difíceis, mas ela não é fácil, não é fácil. Eu fiz duas vezes, né? Eu reprovei na primeira, passei na segunda, mas não é fácil. Precisa de, pelo menos ali, uns 20 dias de estudos ali, com duas horas diárias. É um bom... É puxado, né? É um bom cronograma aí. A gente tem um amigo, né? Que ele fala de investimentos também, né? O Paulo, que está vendo a gente aí. Grande abraço, Paulo. Ele deve ter, né? Essas CPAs aí e tal, né? Mano, então, não sei se ele tem. Ele... Eu fui irônico, tá? Ah, tá. Eu sei que ele não tem, não. Mas, às vezes, o cara tem, mano. A gente não sabe, mano. Eu acho difícil pra caralho. Ah, o Paulo é intenso, cara. Ele, quando põe na cabeça, eu não duvido não que ele tenha, viu? É, imagino que sim. Eu não duvido. Mas você não respondeu. Eu tenho dinheiro aqui, eu quero investir, cara. Como é que funciona? É, você... Primeira coisa é ver o quanto você tem de estômago pra aguentar risco, né? Traçar um perfil, um horizonte de tempo. Por quanto tempo você quer manter seu dinheiro investido, se você tem um objetivo curto ou longo prazo. E... Até porque você tem que... Não, mano. Você tem que educar ali as pessoas. Pô, você tem que ter ali uma reserva imediata, né? Exato. Uma médio. Isso. Aí, a gente vai partir pra um outro lado, que é mais parte de planejamento financeiro. Falando só de investimento, a primeira coisa que você tem que fazer é isso que eu te falei. Tá aqui. Não, você tá falando. Não, pô, mas só investir não deixa rico já? Tem uns caras aí que falam que vai ficar milionário. Ganhar dinheiro te deixa rico. Ah, tá. Você investir te ajuda. Te ajuda a fazer uma manutenção do seu patrimônio, alcançar seus objetivos a longo prazo. Investir é isso. O que eu escuto é investe aqui, você vai ficar milionário sentado aqui, ó. Tô com a ideia aqui, ó. Tem muita gente aí surfando a onda do day trade, né? É. Hoje em dia é um assunto também muito aquecido, né? Primeiro, você entra em qualquer vídeo do YouTube, senta um cara no seu filho, você quer ganhar dinheiro? O pessoal entra em loja de... No restaurante japonês. Você já viu esse vídeo? Não, mano. Quero pagar o restaurante japonês aqui com uma operaçãozinha que eu faço. Aí o cara vai lá... Ah, eu vi umas piadas assim já. Aí ele vai lá, janta, falou, fiz uma operação, tá aqui, ó. Eu paguei meu restaurante, puro. Mano, tampei com investimento a minha vida inteira. O que é um day trade? O day trade é basicamente você... É você ganhar dinheiro numa operação em que você compra e vende um determinado ativo no mesmo dia. Isso é day trade. E qualquer tipo de ativo? Ações, geralmente. Geralmente ações. Opções. Opções, né? Contrato de mini dólar. Câmbio. Esse tipo de coisa, né? A gente falando aí pro... E, mano, deixa eu te perguntar. Sempre, a cada... Sei lá, é uma parada sazional assim, mas eu acho que sempre tem um investimento da vez, né, mano? Porra, eu lembro quando trampava era... Eu quero tesouro direto. Eu quero tesouro direto. Eu quero tesouro direto. Eu acho que ainda... Na época era de 14%, pô. Você é louco. Tá, então. Sempre tem mesmo essas paradas de ser sazional assim? O investimento tá em alta? Ou sempre estão falando? Meu, basicamente, né? A gente falando aí sobre produtos, né? De investimento. Você tem uma prateleira com diversas opções onde se investir, né? Falando de tesouro, aí a gente tem opções aí com 30, 50 reais pra você entrar. É. Então, é um valor muito pequeno. Pra pobre, hein? Pra mim. Posso investir. Mas é uma... É um mercado, meu, que tem muito amplo. Hoje, se a gente tem operações... Se eu falar pra você hoje, no momento que a gente mais vive são operações estruturadas. Que é ali um... É um conjunto de ativos, um garantindo o outro pra você obter um ganho garantido. Então, é algo um pouco mais complexo, né? Você precisa ter um certo conhecimento pra entrar ou alguém te orientando, né? Pra te dar uma call boa sobre uma determinada operação estruturada. É aquilo que a gente tava falando aqui em off, né? Tipo, se você tem... Por exemplo, se você só investe sem ter ali um suporte ou nada... Exatamente. É o que mesmo que você tinha falado? Aposta. É uma aposta, né, mano? Você acha que tem muita gente apostando? Muito. Muito, né? O que a gente mais tem é... São as pessoas surfando essa onda do investimento, do... De ver ali um influenciador que... Que atua nessa área motivando as pessoas e as pessoas entrando, às vezes, com o mínimo ali de conhecimento achando que é o suficiente e toma na cabeça. Mano, mas não tem um... Eu vejo muito cara que, tipo... O cara passa a impressão, fala, não, manjo e tal e depois você fica sabendo e o cara se fodeu. Acontece, tipo assim, mesmo você que vai ter um conhecimento, acontece de você, tipo, falar, puta, mano, caguei aqui e perdi mal grana. É que é assim, a gente, né, o perder grana é você realizar um prejuízo. Realizar prejuízo. Exatamente. Os caras metem os nomes. É você realizar um prejuízo. Isso é você perder grana. Então você comprou um ativo ali que desvalorizou. Esse ativo desvalorizou. Você vendeu esse ativo desvalorizado, você perdeu grana. Se você manteve ali o seu ativo enquanto você não vendeu, ele ainda é seu. Ele pode voltar a valorizar e você recuperar o que você perdeu. Então, perder grana, a gente vê como você realizar, né, essa perda. Você vendeu ativo, você sair de um fundo de investimento com rentabilidade negativa, isso é você perder dinheiro. Mas em que caso não tem como recuperar? Então, sei lá, é só, por exemplo, você comprou uma ação e a empresa faliu. Aí já era. Ou não? Sim. Nesse caso, o papel ali, a ação que você comprou, ela deixa de ser negociada. A empresa faliu, você perdeu. Tomou. É difícil acontecer hoje em dia, mas tem casos, né? Um dos mais recentes, aí se eu não me engano, é... Equibatista, bem recente. As empresas dele ainda tem ações, são negociadas na Bolsa, mas tem um... Se eu não me engano, eu não lembro agora, eu acho que foi a... Que quase faliu, perdeu muito valor de mercado, foi a Perdigão, porque operou com derivativos. Não sei se foi a Sadio ou a Perdigão, agora eu não lembro, me falha a memória, porque nessa... A época em que isso aconteceu, não estava tão focado em investimento, então não fui muito atrás dessa história. Mas foi uma dessas duas empresas que elas usaram um tipo de derivativo, que é uma opção, né? Você até acabou falando aqui, bola, mas é um mecanismo que os investidores usam para se proteger de risco e não para ganhar lucro, não para obter lucro. Então é um mecanismo que geralmente você usa como defesa, né? Para proteger ali seu patrimônio. E eles acabaram metendo o pé pelas mãos, usaram isso de uma forma errada e, meu, colocaram todo o patrimônio deles a perder, perderam muito valor de mercado e quase vieram à falência. Então, mas aí não recuperou, continua abaixo ainda. Aí geralmente o que acontece? Vem uma outra empresa e compra. Uma empresa maior, chegou, chegou. É, isso que eu ia perguntar. Vem uma outra grande empresa e acaba comprando. Complementando, já de repente, sei lá, não sei como é que fala a palavra correta, você vendeu, você ofertou, você indicou para um cliente, tal bagulho, e aí a empresa foi lá e faliu. Então, eu atuo nesse mercado há pouco tempo, como eu te falei. Eu não presenciei ainda nenhum momento como esse. Mas a gente teve agora, semana passada, a troca de presidência dentro da Petrobras, onde ela chegou a perder 20% de valor das ações em um dia. Que delícia. O que você vai falar para uma pessoa em que você compra? Nossa, mas vamos lá, vamos lá. Acessor de investimento, que é o meu cargo, a gente não recomenda investimento para ninguém. A gente não pode, não está dentro para o nosso cargo. Não, a gente não pode. Quem pode é consultor. Então, você tem que estudar ali, você fala, tem esse, esse e esse aqui. Basicamente é isso, a gente conversa sobre o cliente, a gente tem essas opções, você tem aqui, a gente desenha um, a gente desenha ali um portfólio para o cliente, a gente tem, você concorda, está de acordo, gostou, tal e tudo mais, beleza, beleza, a gente não, a gente não, não recomenda, não posso falar, entra nesse ativo, compra esse, esse papel. Não, mas tem uns casos que, pô, tipo, fica na cara que você está falando, compra, que nem os casos da Petrobras, por exemplo. Na realidade, a gente, a diferença está na pergunta, está na pergunta que você faz para o cara, para a pessoa. Você explica ali todo o racional do fundo de investimento e tal, faz sentido para você? Mas é, tipo assim, você trabalha, você mesmo aplica o dinheiro do cara, ou não? Ou é tipo, você só fala, ó, mano, faz isso aqui, aí o cara vai e faz ele mesmo? Não, então, a gente trabalha com, com uma, push, né, uma autorização remota. Dentro daquilo que a gente desenhou para o, para o investidor, a gente, ele concordou, você fechou um negócio com, com a pessoa, ela concordou, você manda ali uma autorização, ela vai aceitando, mas na realidade, quem autoriza isso, quem faz, é o cliente. A gente não faz nada por ele, a gente não pode, não pode operar pelo cliente. Mano, mas assim, para o cara ter, eu imagino, o cara ter um consultor assim, para falar, faz isso com o meu dinheiro, geralmente, você trabalha com um cara que tem grano, não é ou não? Ou tem esse mercado... Esse é o objetivo, né? É, grana de verdade, assim, esse é o objetivo. Mas tem esse mercado, por exemplo, para pessoas comuns, assim, igual a gente. Ligas, pobre, fudida. A gente, basicamente, a gente, a gente não, a gente traça uma, você, assessor de investimento, ele traça uma faixa de patrimônio que o cliente dele tem ali para atender. Então, por exemplo, Michel, você é um investidor iniciante, está começando agora, você tem 5 mil para investir. Na poupança. Eu vou falar assim, abre a conta aqui, a gente vai conversar 5 minutos sobre essa questão de risco, seu perfil, e eu vou falar, você tem esse fundo de investimento, o que você acha? Tá bom. Meu atendimento, basicamente, para uma pessoa iniciante, é esse. Até porque, imagina, como eu dou conta de atender 200 pessoas assim, com 5 mil cada um. É, é foda, entendeu? E se você fizer a conta, 200 pessoas com 5 mil vai dar o que no final? Entendeu? Eu não sou muito bom de conta, mas dá pouco. 5 mil dos, 200 pessoas, 5 mil. Tem calculador aí? Deixa quieto, não vou passar vergonha não. Mas o Costela ali é bom de conta. Dá um salve aí, Costela, que você está presente. Salve, eu não consigo fazer essa conta. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem que ter também uma quantidade de clientes que a gente possa dar conta de atender para você oferecer também o seu melhor para o cliente que você está atendendo. Mas assim, eu imagino também que o investidor iniciante não é tão exigente também. Até por isso que você já é mais simplório ali para passar para ele. Por exemplo, ele não vai, sei lá, de repente para uma ação, alguma coisa que ele possa perder. Ele vai procurar ali algum relacionado, sei lá, que tenha o Fundo Garantido de Crédito. Normalmente é assim, não é? Ou não, tem uns caras que já são mais abusados. tem, tem tanto perfil para o cara que tem um milhão, que tem um milhão e não quer se expor a risco nenhum. E tem a pessoa que tem mil reais e quer arriscar tudo, quer comprar tudo de uma ação. É bicho maluco, hein? É brabo. Eu não sou assim, não. Então, mas aí, mano, não é recomendado, né? O cara está com mil reais, tipo assim, você manda esse papo? Fala, mano, mil reais, você não vai ficar rico. Porque eu acho que tem gente que acha que vai colocar mil reais e vai virar três mil. Eu aposto que tem uma galera que acha isso e vai pegar os três mil para jogar os três mil. E não fica, não? Ah, então. Não é algo que não pode acontecer. Sem elogiota, né? É algo que pode acontecer, né, Bola? Mas, não que não seja o recomendado, mas o ideal é você entender o objetivo daquela pessoa. Porque mil reais é tudo que ela tem. Faz sentido arriscar tudo? Né? Não faz sentido. Você arriscaria? Não, eu não. Então. Não, mas que nem se eu tenho mil reais, o meu sogro tem um bar, né? Aí, lá na frente do bar, sempre passa um bicheiro. Ah, se eu tenho mil reais sobrando, uns 500 contas. Eu jogo na mão do bicheiro, sim, cara. Mas você tem mais chance de ganhar assim do que com investimento, talvez. Não, bicho, sei lá. Sonhei ali com a vacina. O problema do brasileiro tá aí. Imediatismo. Isso que é foda, né, mano? Então, mas é que tá... Porque a gente até tava falando da Betina, o pessoal. Porque o pessoal, esse pessoal de investimento, o brasileiro tem essa impressão e pega porque eles passam isso. Tipo, ó. Você não precisa ganhar dinheiro. Isso é foda mesmo. Com mil reais por mês, ó. Aí eles fazem a campanha do mil a um milhão. Aí já junta, tá ligado? A Betina falando uma parada dessa com a educação financeira, né? Que é lá das escolas que é, ó. Da hora, né, mano? Não, não existe, na verdade, né? Mano, aí você não se surpreende mesmo. O cliente chega lá com mil reais, só tem mil reais, eu quero ficar rico com ele. É realmente... Não traz nem surpresa. Porque é foda. Mano, aproveitando que a gente falou de educação financeira. Você acha, mano, que o Brasil... Sei lá, tem a cultura no Brasil. Você acha que a gente peca muito, mano, com a educação financeira lá desde o início? Ó, guarda esse dinheiro aqui, investe isso aqui. Você acha que no Brasil é bem precário essa parada? Culturalmente falando, com certeza. A gente não tem isso... Você aprendeu alguma coisa sobre isso na escola? Como investir? Como, de repente, sei lá, fazer o dinheiro trabalhar ali em seu favor pra você ter um... Conquistar alguma coisa a longo prazo? Eu? É. Nunca. Você teve, Bob? Eu não sei nem porque eu fiz essa pergunta, né? Porque todo mundo vai falar não, não. É cultural isso. Assim, eu não sei que... No Brasil não existe. Uma escola de rico aí talvez tenha já. É o ponto que ia chegar agora. Só se for uma escola, sei lá, uma particularzinha ali e tal, mas realmente, né? Escola pública. Fora que assim, mano, o pobre não vai realmente esperar o dinheiro, mano, render, tá ligado? Porque ele precisa do dinheiro pra amanhã, mano. Sim, sim. Então, mas aí é que tá. Porque se você tem a possibilidade de fazer isso com pouco, tesouro direto, como eu falei, você pode investir, né? Com 30, 40, 50 reais por mês tem um valor mínimo ali que você pode entrar e tudo faz parte da sua educação, do que você quer. Se você ganha mil reais por mês, será que você não consegue separar 50 reais? Não, deveria, né? Conseguir. Uma coisa também é você separar ali os seus 50 reais a partir dos seus 18 anos. Mano, que seja, sei lá, 18, 17 anos. Porra, quando você chegar lá e ficar velho, que seja 50 reais. Já vai ser alguma coisa, né? Mas eu acho que aí entra muita questão de cultura. Até que a gente tava trocando ideia com o grego que veio aqui, que a gente tava falando. E eu acho que o pessoal não entende às vezes, por exemplo, pô, tô ganhando mil reais. E aí não é querendo desmerecer, né? Às vezes o cara dá mal trampo e tal, mas, mano, você tem que ter um padrão de vida condizente com os seus mil reais. Aí você consegue sobrar um dinheiro pra investir. Só que, por exemplo, a gente conhece gente que ganha mil reais e paga mil reais num tênis. E tipo assim, beleza, não é que você não merece o tênis, mas será que, pô, você tá comprando um tênis que tá de acordo com o seu padrão de vida? Porque, assim, se você gastar uma grana, aí não vai sobrar dinheiro mesmo. Você não vai conseguir investir. É, a gente deu o exemplo de mil reais, mas você consegue viver com mil reais hoje no Brasil? É, então, tem essa. Não dá. A gente sabe que não. É, infelizmente, como que o pai de família sustenta um lar, né, com mil reais? A gente sabe que não dá. Então, aí já é um problema econômico, aí já faz parte de uma outra questão que a gente poderia abordar em um outro podcast. mas, é, agora falando de investimento, se você tiver uma educação ali, se você tiver isso no seu, um foco, um objetivo longo prazo, que é o que a gente foca muito na área de investimento, é longo prazo. Nada é imediato. Então, mas que nem você falou, aí eu falei assim, pô, a primeira pessoa tem que saber ali que ela tem que ter um investimento pra emergência, um pra médio, aí você falou que é feita uma outra parada, é isso? Porque aí já entra dentro da parte do planejamento financeiro, que aí a gente tem várias áreas, você tem, além do investimento, você tem que estudar um fundo de emergência, que existe um percentual, mas como eu não sou especialista nessa parte de planejamento, que você tem que guardar, que são até tantos salários seus, que você tem que manter guardado. Eu acho que, por exemplo, varia um pouco, né? Mas, por exemplo, um cara autônomo, que corre bastante risco, né? Ele não tem a garantia de, sei lá, de ser mandado embora e ter uma rescisão. Mas é vida louca, cara. Deveria ter, deveria ter 12 salários guardados, pelo menos um ano. Nossa senhora. Digamos que, sei lá, você fica travado aí, não consegue trampar, você teria que ter essa reserva de... Ah, sim, aí varia. Por exemplo, ah, você é SLT, você tem essa de você pode ganhar rescisão ali, pode trabalhar com 6. Ah, é uma área que tem muita vaga, por exemplo, eu sou de TI, tem muita vaga, eu não fico desempregado. Posso trabalhar com menos, até dependendo. Eu sei que tem isso, mas aí fala, quem é que faz isso? É, não. Eu tenho investido ultimamente, além do bicheiro, né? Que eu comentei. Eu tenho investido no cheque especial também. É um bom investimento. É um bom investimento. Mano, o banco não vai ficar pobre nunca, né? Nunca, nunca. Mano, você vai lá, você ganha, sei lá, 1% no mês, e aí você vai lá e paga os juros de um cheque especial. Quanto que está hoje em dia? Eu nem sei, mano. 8, 9, 10%? Deve estar menos, né? Deve estar uns 6. Ah, é? Mesmo assim já é muito, né? 6 vezes mais do que um investimento. Mano, te perguntar, sei que não é muito sua área e tal, mas quando você pega lá uns clientes, chega cliente muito perguntando de, por exemplo, Bitcoin, criptomoeda, falar que eu quero investir, que eu vi na internet, o bagulho é bom pra caramba, é da hora e ganha dinheiro, amanhã eu estou rico. Tem muito cliente que te enche o saco com isso? Ah, é assunto do momento também, né? Bitcoin. Faz alguns bons momentos já, né? Que é Bitcoin. Existem maneiras. Hoje em dia você entra em Bitcoin com carteiras digitais. Tranquilo. Baixa um aplicativo, compra qualquer Bitcoin, qualquer pessoa também tem acesso a Bitcoin. E é seguro, cara? Você acha que é uma parada segura? desde que a pessoa tem um pouco de informação ali, ela estudou antes e tal, você acha que é uma parada segura? É assim, a gente... Segura que eu digo assim, a Bitcoin você sabe que um dia está lá, outro dia não. Não é a questão do Bitcoin ser segura. Eu digo dessas carteiras digitais, você acha que é uma parada segura? Sim, sim. Hoje em dia você tem diversos mecanismos aí criptografados para proteger ali seus dados, para proteger o recurso que você colocou ali na carteira digital. Mas protege igual o Facebook? Protege? E tem criptografia também. Não, não, pô. É seguro, é seguro. A gente trabalha com isso. Inclusive, existem hoje fundos de investimento que só distribuem ali o patrimônio deles em Bitcoins. Então você não precisa comprar diretamente a Bitcoin também se você for uma pessoa um pouco mais conservadora ali, né? Porque para comprar Bitcoin você não pode ser 1% conservador. Você tem que ter bastante estômago para aguentar risco. Porque Bitcoin a própria Bitcoin. Existem várias criptomoedas hoje. Existem até criptofans, moeda de times. Existe criptomoeda do Paris Saint-Germain, por exemplo. Ixi, não sabia disso não, mano. Existe, existe. Existe vários tipos de criptomoedas. O Bola já vai estar interessado do Palmeiras. Do Palmeiras aí não estão, mas tem a do Vasco. Não dá para misturar emoção. Tem a cripto do Vasco. O que você acha? Deve ser uma zoeira da porra, né? Tem mesmo? Tem, pô. Estou falando sério. Vasco ou token? Coitado do Vasco caindo, cara. De novo, cara. Os caras foram rebaixados. Tem o nosso concorrente que ia lançar também na criptomoeda. Quem? O nosso concorrente. Ah, eles lançaram a moeda deles. O Flow. O Flow Coins. O nosso concorrente. Mano, os caras são visionados. Vini, faz um favor aí, cara. Tem uma água colorida aí que a gente não pode falar o nome? Isso. Pega para mim, por gentileza. Isso tem que esconder. Conar não vê. É essa mesmo? É essa mesmo. Essa água colorida. Beleza. Mano, mas então hoje você trabalha indicando mais fundos de investimentos? É, é assim. Hoje, na realidade, o papel ali do assessor é captar cliente. Relacionamento. Então, se você quer ter sucesso como assessor é você ter um bom networking. Pessoas que... Com grana mesmo. Pessoas que têm o dinheiro para investir. Basicamente, se você quer começar na carreira e já disparar, é isso. Mas, assim, existem vários meios de você iniciar essa carreira de assessor sem ter uma carteira de clientes. Mas torna bem mais difícil, né? É um trabalho mais árduo, né? É mais... Um pouquinho mais demorado para você conseguir se consolidar, mas rola. É que nem você veio de uma instituição financeira. Se torna muito mais simples, cara. Eu acho que você até bem visto pela empresa tal que você estava prestando serviço. Sim, sim. Porque você... Mano, você trabalhava num banco. Você conhece... Você mexia com o dinheiro da galera. Claro. Eu acho que se torna bem mais fácil nessa questão. É que hierarquicamente falando, né? A gente que sai de um banco para assumir um desafio como esse, você já tem ali um... Como eu falei, um network. Você já tem uma carteira, você já tem alguns clientes que você carrega ali de anos dentro da instituição. Que é o primeiro passo para que você não comece a trabalhar ganhando pouco, né? Então, quando você entra, né? Você... Pô, me apaixonei pelo mundo de investimento, quero virar assessor. tirou o certificado da ANCOR, existem... A própria XP, como eu falei, ela te oferece vários escritórios que são contratados para você iniciar a sua carreira. Mas para ter essa certificação, tem que ter alguma graduação ou não? Não, ensino médio. Só ensino médio? Isso já pode virar assessor já. Ensino médio no Brasil ou equivalente no exterior? Ah, saquei. Mas é assim, mano, eu acho que para quem nunca manjou ali de investimento, você pode estudar ali, você vai ter penado. Por que não vai não, mano? É, a gente recomenda que você seja algo gradual. Tire o CPA10, CPA20, depois você parte para um CEP, para um ANCOR. Mas se você quiser entrar de cabeça... São certificações, mano. Por exemplo, a CPA10, para quem trabalha num banco, você meio que é obrigado a ter. Obrigado. Para poder comercializar produtos de investimento. É, na verdade, assim, depois eu fiquei sabendo que você não era obrigado, mas eles meio que te pressionavam a você ter essa parada para você comercializar os produtos. E aí depois tem a CPA10, a CPA20, tem esse nome. São níveis, né, de certificação para garantir um nível mínimo de conhecimento para uma pessoa que atua nesse mercado, né? Eu imaginei que tinha que ter alguma graduação. Não, não precisa. Na realidade, para ser assessor é ensino médio. Não desmerecendo ali, como você mesmo falou, né? Precisa ter um bom conhecimento para você conseguir se certificar. Não é fácil. É uma prova com um certo nível de dificuldade. Mas hoje em dia, como eu falei, dentro aí de rede social, uma vez que você procurou no Google Ancor, no seu Instagram vai chover oferta de custos. Vai chover oferta de custos. E são bons os cursos? É assim, tem os bons que são os nomes, assim, bem os nomes mais quentes, os que você ouve mais dentro das redes sociais, que são os cursos bons mesmo. E assim, tem uns mais baratos, que não são tão intuitivos, que não são tão didáticos, mas... Que funciona. Se o cara tiver força de vontade, ele consegue. hoje, eu falo da XP porque eu acho que é quem basicamente trouxe essa profissão de agente autônomo, assessor de investimento para o Brasil com mais força. A XP está crescendo bacana mesmo. até gente de TI que está saindo de banco. A XP hoje tem capital aberto na bolsa dos Estados Unidos. Caraca. É, ela tem capital aberto. Não sei, foi parceria, foi comprado uma parte pelo Itaú? O Itaú, sim, ele comprou uma parte da XP, ele virou sócio da XP. Agora, ele está saindo. Está saindo aos poucos, mas alguns anos atrás ele entrou como praticamente sócio da XP. Ele comprou uma boa parte dela. Mas você trampa com a XP ou não? Hoje, hoje eu sou, a gente atende pela XP. A gente usa a XP como uma plataforma, assim, nós somos de um escritório de investimento e a gente usa a XP para atender os nossos clientes. Mas a gente não é funcionário da XP. É tipo, o Primo Rico faz isso, ele tinha um escritório, ele usa a Rico, ele usa a Rico, mas a Rico não é dele, aquela plataforma de investimento. Eu não sei se é dele. A Rico acho que é dele. Será? Ele tem uma boa parte ali da Rico. Se eu não me engano, a Rico é dele. Com a certeza. Bom, e a gente deu várias dicas para de repente quem quer investir, mas falando um pouquinho na questão da profissão, você acha que é uma parada promissora? Você acha que é um, aí no futuro, você acha que tem possibilidade? Muito promissora. É. Porque assim, assunto que a gente já abordou, quanto que tem dinheiro, eu não vou falar banco, porque assim, banco também hoje em dia está partindo muito para essa parte de investimento. então, tem alguns bancos que estão abrindo até plataforma de investimento, como a XP. Então, tem alguns bancos que já estão partindo para esse lado. Tem algum deles aí que você lembra, na ponta língua? Safra. O Safra existe, tem a plataforma Safra Invest. O Safra tem a plataforma Safra Invest, que é de agente autônomo, que é outro banco conhecido ao BTG. Mas então, aí eu quero falar, é muito mirado para quem já é rico, não é? Porque assim, até esse pessoal que está falando sobre investimentos, fala, mano, banco tradicional, eles não estão nem aí para... Investimento? Não, para meros mortais, a gente que é do varejo, né? Sim, varejão. É, eles falam, mano, as propostas que tem lá é uma bosta de investimento. Agora sim, quem é, personalité, aí qual que é o outro depois do personalité que já é, nem sei qual que é. porque você olha no bagulho e você começa a falar, caralho, é injusto para porra, o cara, se ele vai investir, vamos falar de uma parada simples que eu lembro. Ele vai investir no CDB, se ele tem até, sei lá, 100 mil, vai render 99%. Se ele tem acima disso, sei lá, vai render 101. Aí você fica, caralho, que injusto, o cara já é rico e vai continuar sendo mais rico. É para incentivar ele a investir mais, Para ele ser mais rico, né? Para ele comprar um CDB e você pagar mais para o cara que traz mais dinheiro para a instituição, ponto. É, cara, o capitalismo não é justo, cara. É, eu sei que não. A gente é... O mundo é assim. Se a vida não é justa, imagina o capitalismo. Capitalismo. O mundo é assim, cara. Quem tem mais, a chance de ganhar mais é muito maior. Mas, mano, e... Mas, ó, a gente está falando disso, mas é totalmente atingível. A gente, sim, óbvio que para a pessoa que está entrando nesse mercado, é óbvio que ele tem clientes com dinheiro, porque a sua receita, o que você ganha, é baseado no que você tem de dinheiro. Você pode ter 10 clientes. Entendeu? Você pode ter 200 clientes. Um exemplo, você tem 200 clientes que totaliza 100 mil ali. Pô, não é nada. Mas você pode ter 10 clientes que totaliza 200 milhões. Pô, você ganha dinheiro para caramba. E você ganha dinheiro comissionado? É assim que funciona ou não? É, na realidade, é uma parte da receita que esse cliente dá para a corretora, ela repassa para o escritório e o escritório repassa para o sócio. Nossa, eu não consigo nem imaginar essa conta, mano. Entendeu? Eu também... É bem confusa para eu falar. Então, é... Não, nem precisa porque eu não vou entender, mas você imagina... Mas é isso, basicamente é isso. A receita do que os clientes que a gente tem na nossa base gera para a corretora, a corretora separa a fatia dela e repassa para a gente. E aí, o nosso escritório repassa para os assessores individuais de acordo com a carteira de cada um. Caralho, tem que trabalhar com dinheiro para porra, né? Porque você imagina, você imagina, porra, sei lá, os investimentos estão dando... Sei lá, fala um investimento, sei lá, um pouco mais comum aí que tem uma rentabilidade legal. Só para dar um exemplo. Ah, é... Investimento comum que tem rentabilidade... É, sei lá, o CDB no mês, vamos por, sei lá. É, você pode falar debênture, CDB, LCI, LCA, é que assim, você encontra de várias emissoras. Então, mas são investimentos que estão ali no nosso radar, que são tranquilos e... Aí você imagina, um bagulho que nem dá tanto dinheiro assim, tem que passar uma parte... Mano, lá para... Ah, mano, mas é porque aí é investimento de mil graus, né, Michel? É, sim. Ele falou, pega um investimento, uma rentabilidade dessa em cima de 5 milhões. Sim. É, e aí você ganha... São contas, por exemplo, esse tipo de investimento que a gente falou são investimentos já com prazo determinado. E ele tem ali a parte de receita que vai para a corretora já, né, automaticamente quando o cliente investe. Para o cliente é uma... receita... É uma despesa invisível, né? Ele não vê esse custo. É, porque ele está ganhando mais ainda, né? Ele não vê esse custo porque, pô, a gente fecha aqui, você está entrando numa LCI que vai te dar IPCA mais 5,8%, um exemplo. Né? Então, dentro desse IPCA mais... E o que é IPCA? IPCA é inflação. É. Ele fez tudo nesse cursinho dele para poder tirar isso. e se você aprende? Que está quanto a inflação hoje? Que está alta para cacete, né? Não me pergunta exatamente quanto está, né? Não sei assim se vocês... Eu confio isso diariamente, mas... Eu não tenho essas coisas na cabeça. A gente tem... Trabalha com bastante planilha, a gente faz relatórios semanais de mercado, de prospecção. Está 0,74,3. Eu acho que está... Mas isso aí é o quê? Mentira, eu chutei um número. Até porque são números que você não precisa ter na ponta da língua. Porque hoje é um número, de repente daqui é um tempinho, é outro. Até por isso que eu criou essa sigla, né? IPCA mais alguma coisa, né? Porque assim, são números assim, é lógico, está dentro ali do meu escopo de trabalho, está sempre antenado nesses números, mas é um número que eu tenho onde consultar com dois cliques. É, mas eu digo assim porque com essa questão aí, né? Que a gente, inclusive, não pode ficar falando, né? Mas situação global aí, vai para a casa do caralho aqui no Brasil, né? É, porque a gente não pode falar, não sabia. Tem umas palavras que a gente não pode falar que o YouTube vai lá e deixa o nosso vídeo na merda. Que eles entendem como se a gente estivesse passando informação enganando o povo, né? É, não pode. O bagulho é louco. Entendi. Por isso que veio uma agrinha colorida. Entendi, entendi. É, o bagulho é louco. Foi para a casa do caralho e eu sei que, mano, investimento assim, mais seguro, renda fixa aí, está tudo uma bosta. É, a realidade é que eles acompanham basicamente e acompanham a taxa Selic, né? que está em 2% ao ano. Lembra os 14% da poupança? Está em 2% agora. É isso. Eita, caralho. Mas 2% o quê? Taxa básica de juros. 2% ao ano, né? A poupança basicamente ela acompanha essa referência. Eita, caralho, mano. Por isso que as pessoas estão partindo para... Por isso que a parte de investimento está tão... Você vai estourar, hein, nego? Você está doido, rapaz. Eu já estou milionário. E, mano, e na época do banco, por exemplo, você trabalhava só com investimentos no banco? Não, no banco a gente era comercialzão. Você empurrava os... Não, eu não empurrava nada que o cliente não queria. Ah, tá. Ah, entendi. Você fazia isso, Michel? Eu? É. Não. O Michel empurrava os piques. Não, eu também não. Eu não. A gente não fazia nada disso. A gente não fazia nada que o cliente não queria. Nada. Sempre foi assim. Ele chegava lá e falava eu quero investir nisso aqui. A gente simplesmente falava assim, mas é melhor um pique. Basicamente. Que é um plano de capitalização. É muito melhor do que, sei lá, um CDB, um tour direto. Tomou vergonha na sua cara, Michel. Não, era foda. É que são coisas diferentes. Não tem como comparar um com o outro, na verdade. Mas a gente comparava. A gente usava a semelhança que não existe para vender, entendeu? Não. Mas é isso. Eu imagino que deve ser muito melhor hoje trabalhar de jeito que você trabalha, né, mano? Porque assim, hoje é uma relação de ganha-ganha, né? Se você ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro. Sim. Isso que é foda, né, mano? É transparente, né? Isso te motiva, isso te faz estudar, querer ir atrás e buscar mais conhecimento para passar isso para os clientes. Porque, pô, tudo gira em torno de credibilidade. Sim. E é da hora, mano. Porque ali você está vendendo a verdade, mano. Exato. Você está falando, caralho, vai nesse aqui que esse é mais da hora, mano. Se o cara ganhou mais dinheiro ali, você vai torcer pelo cliente, mano. O comercial da minha parte é convencer você tirar o dinheiro do banco. Ou trazer você para o meu escritório. Mas você pega uns caras... Você está falando, trabalha com um pessoal que tem dinheiro. Você pega uns caras assim, mano, que, tipo, está lá um milhão na poupança? Com certeza. Sério, mano? É que, assim, hoje em dia, assim, é esse meio de... Eu achei que ele, tipo, eu fiz uma pergunta, ele olhou para uma cara e falou, você acha que vai ter gente assim? Não, pô, tem, tem muito. O Brasil tem muito dinheiro em poupança. Um milhão. Chega um cara que já teve um milhão, você falou, caralho, um milhão. Tudo perdendo dinheiro, né? Perder não, mas deixando de ganhar, né? É um custo de oportunidade muito alto. Você está parado em poupança. Ele chega de palavras diferentes, né? Aqui, a gente está falando assim, eu estou tentando ser o mais simples possível. Não, não, mas eu quero dizer que você quer... Eu estou achando que você quer errar uma palavra para mim. Usa muito o termo em inglês. Os termos em inglês, assim, não para pouca... É day trade, né? É. É que, assim, no Brasil se usa mesmo termos em inglês. Sim. Não porque... É o meio de investimento. As finanças, você usa muito isso, né? E parece que o cara é mais inteligente também. Com certeza. É o que eu te falei. Tudo gira em torno de credibilidade. É. Se eu falar uns termos em inglês, é que você fala, pô, maluco mãe. Entendeu? Mano, mas que nem... Deixa eu falar. Você não me respondeu, cara. Eu tenho um dinheirinho aqui e eu perguntei lá no começo. Você está fugindo dessa pergunta. Eu tenho um dinheirinho. É. Eu quero investir. Não, mas falando sério agora. Mano, tem cliente, assim, tipo, de primeira viagem que chega pra você ou não? Sempre você que busca o cliente e orienta onde é melhor investir e tal. Mas vamos supor. Eu estou falando essa pergunta um cliente que é iniciante. Ele é iniciante e ele quer fazer um investimento. Certo. Pergunta, mano. Eu sei que vai ter lá nos comentários. Onde que eu devo investir? Sim. Vai ter essas perguntas nos comentários. Você fala o quê? Eu tenho um dinheiro pouco. Eu vou investir aonde? Sim. É assim, eu já... Eu sei que é uma pergunta difícil. É uma pergunta muita merda. Na Magalu, na Magalu. Ele falou que não pode recomendar. Na realidade, assim, não, não é questão de recomendar. Mas eu falei, eu tenho que primeiro conversar com você, assim, onde eu devo investir? Não é... Por mais que você tenha 50 reais pra fazer isso, não é uma pergunta tão simples. Não, mas eu sei. Mas é que é um cliente imediatista. E ele vai lá e vai te perguntar. Não, então faz essa entrevista com o Michel agora. Como seria, por exemplo? O Michel está aí, ó. Eu quero... 5 mil. Eu quero apostar 5 mil. Eu tenho um bicheiro lá, mas eu não quero mais jogar porque eu só estou... Você apostou e ganhou 5 mil num joguinho de biche. Não, na verdade, eu sempre aposto e agora faz uns 6 meses que eu não estou mais ganhando. Então, eu quero 5 mil e eu não quero mais jogar com ele. Eu quero investir 5 mil, cara. Você quer investir 5 mil. Eu quero investir 5 mil. Beleza. A gente primeiro vai fazer... Eu vou conversar com você e falar assim, Michel. É... Primeiro a gente vai fazer... Vamos traçar aqui um perfil pra você de risco. Porque, assim, o que você pretende... Você pretende usar esse dinheiro agora? Ah, não sei se eu precisar. Você quer ter esse dinheiro à sua disposição caso você precisar? Depende. Eu acho que sim, mas aí vai render menos. É isso? Ah, você já está respondendo o que eu estou te perguntando. Então, vamos lá. Em quanto tempo você pretende usar esse dinheiro? É porque eu sou cliente ligo, mas não tão ligo. Em quanto tempo você pretende usar esse dinheiro? 5 mil? Vamos deixar lá. Dois anos. Dois anos. Dois aninho. Tá bom. Beleza. A gente já tem um horizonte de tempo pra trabalhar. Então, a gente considera em dois anos um médio prazo. Curto ali pra médio prazo. Então, mas pra muita gente é longo prazo. Pra caralho, né? Um ano só. Um ano. Um ano. Um ano eu não ponho nada em risco pra você. Ah, saquei. Entendeu? Nada que envolva muito risco. A não ser uma parte muito pequena desse 5 mil. Não, assim, a gente está levando meio na zoeira assim, mas... Eu estou sendo taxativo nessa... Mano, porque eu sei que é a pergunta que mais acontece. Então, ó. Eu vou dar um exemplo até de um primo que, assim, ele tem dinheiro guardado que ele já está trabalhando um bom tempo. Só que, mano, ele tem muito medo, cara. Sabe como... Por exemplo, ó. Teve aquele caso da Vale. Que foi a de... A Ladiva... Qual é o nome da cidade? Brumadinho. Isso, Brumadinho. Cara, tipo assim, todo mundo sabia que ela ia voltar depois de um tempo. Está voando. E aí eu falei, cara... E já pagou as pessoas já? Não. Ah, certo. Ah, cara. Essas tragédias aí... de uma tragédia, né? Acho que cortei bola. Prossiga. Não, é de boa. E eu falei, cara, mano, vamos investir. Aí eu trabalhava no banco e tinha restrição, né? Você não podia fazer. Eu falei, Piru, ó, faz o seguinte, pega esse dinheiro, coloca na sua conta e investe. Porque eu sabia que ia subir. E, cara, ele viu eu fazendo um negócio na conta dele e ele não teve coragem de colocar um centavo, cara. Tipo assim, é um medo, sabe? Tipo, puta, mas e se caísse e não subir? E se isso e aquilo? E o cara tem dinheiro para gastar, mano. Então, mas é aí que está. É por isso que é importante a questão do perfil de risco que eu falei. Porque como é que você vai pôr uma pessoa dessa em qualquer investimento com volatilidade que tenha oscilação, que envolvamos risco? Não tem como. Para esse tipo de pessoa, então, que, cara, não quer perder de jeito nenhum. Porque ele não quer perder um centavo. Que tipo de investimento o que você faz com uma pessoa dessa? A gente parte para para fundos com risco baixo, tesouro direto, renda fixa. Existem vários outros, muitos investimentos com risco baixo que você pode direcionar a pessoa, né? Hoje, tesouro direto, a gente fala que é o ativo livre de risco. O risco da União quebrar é zero dentro do Brasil. Então, põe no tesouro direto, cara. Você vai ganhar menos, mas você vai ganhar, você vai ganhar. Você entendeu? A União quebrada. Então, é isso que a gente analisa. Não tem como eu falar para você, hoje, Michel, você com 5 mil, então, assim, dá para diversificar muito esses 5 mil. Porque o importante do, o papel do assessor, a importância é a gente fazer, é diversificar. Te dar menos risco ali nesse dinheiro que você tem, por mais que seja pouco, é o único que você tem. Entendi. Então, a gente tem que tentar diversificar o máximo para chegar no seu objetivo com uma performance boa no tempo ali que a gente determinou, que seria de um ano, dois anos, como a gente conversou. E não te... E para que, quando completar o ano, você olhar e falar, pô, o trabalho do assessor foi bacana. Não perdi dinheiro, estou com o meu dinheiro aqui, daqui um ano, estou aqui com meus 5.500 reais, beleza. 10% no ano. Às vezes, aquela história, às vezes o cara faz isso, ele põe o pé na água e sente como que está, depois ele vai e começa a... Exato. Mas a maioria dos clientes são assim. São assim. Eles entram com pouco, você montou ali, você fez um trabalho para ele legal, ele gostou, aí ele traz mais um pouquinho, vai trazendo mais um pouquinho, quando chega praticamente todo o patrimônio dele está com você. Entendeu? Tá. Não, que nem a gente foi taxativa aqui nos valores baixos, mas eu sei que não é bem assim que você trabalha. Sim. São os valores totalmente diferentes e é comum também de repente alguém ter um valor muito alto e assumir um risco também absurdo e... Você tem que brecar, basicamente. Exato. Você tem que brecar. Isso está dentro do papel do assessor também. Como eu falei, a parte de... Às vezes você não tem como escolher pelo cliente. Ele vai fazer por conta dele. Você vai explicar você vai trazer o racional do que ele está tentando fazer ali. Isso que você está... Essa decisão que você está tomando pode te trazer um grande prejuízo. Como também pode te trazer um grande lucro. Mas... Normalmente você atende via ligação e tal. Geralmente a gente marca algumas reuniões com os clientes via videochamada, via telefone. Presencialmente a gente está evitando por conta da pandemia. é lógico que ainda seguindo todas as recomendações tem um cliente e outro que prefere conversar com você presencialmente. E esse aí que vai conversar presencialmente vai querer poupança. Certeza. Com certeza. Eu me encaixo nessa daí. Não faço nenhum tipo de negócio. No telefone. Não compro na internet. Só compro o que eu consigo ver. A gente está vendo. Com certeza eu ia ter que estar olho no olho. O que fala pelo WhatsApp ele vai no risco... Qualquer um. No risco qualquer. Qualquer um. Eu conheço uns caras aqui de alto risco. Esse cara é o cara que compra Bitcoin por conta. Que compra cripto por conta. Muitos clientes fazem isso. Então voltando aqui porque a gente estava conversando. Que eu nem lembro. Também não lembro mas vou tentar... O Michel perguntou se tinha um caso de você ter que brecar. Ah, não. É sim. Então está dentro ali do papel do assessor você orientar o cliente quanto a todas as opções que ele tem. Então assim você pode atingir um resultado X com tanto risco que você está assumindo. Será que não é o suficiente você atingir um resultado próximo daquele correndo menos risco do que você está correndo agora? Entendeu? Então você explica. Você põe vários cenários ali para a pessoa para ela entender e ela que decide. Entendeu? Mas basicamente a gente procura fazer o que está mais de acordo com o perfil dela para que ela corra menos risco. Aí seria tipo assim o cara está querendo investir um milhão e ele está querendo investir em duas ações que ele acha que vai estourar. Você fala o trabalho que você faz é isso. Você diversifica mais em mais coisas. Então, por exemplo é o único milhão que você tem? Isso é uma boa pergunta. E o cara que tem um milhão tem mais. Eu ia te perguntar isso também, mano. De repente o cara que chegou lá e sei lá vamos supor que ele colocou 10 milhões e você fala caralho 10 milhões é dinheiro, né? É dinheiro para caralho. Mas vamos supor que o cara não é. Ele tem muito mais que 10 milhões. Ou seja, para ele, mano aquilo ali é um risco que é pouco. Com certeza. E aí de repente chega esse cara querendo investir e você tenta diversificar ao máximo porque é o ideal ele fazer isso mas você fala não, eu não quero eu quero nessa aqui. Mesmo assim você não vai falar não, não põe nessa porra mas você vai orientar ele ao máximo Sim, a verdade a gente não a gente não não convence ninguém a fazer nada. Nosso papel é informar trazer informação. Você sabe que vocês convencem no fundo vocês convencem Não, mas assim Eu digo nesse sentido que o Michel está falando a gente convence basicamente o nosso comercial a parte comercial nossa é o que? Conquistar clientes trazer o cliente ganhar a confiança dele certo? Mas assim nesse sentido eu não posso assumir o risco dele É, quer até perguntar isso Eu não posso assumir o risco dele uma porque eu não posso assumir esse risco por ele entendeu? Da mesma forma que eu não recomendaria eu tenho que falar pra ele essas duas ações por que você quer investir nessas duas ações? Me explica Ah, porque eu tirei no tarot É, porque fulano no YouTube falou que vai estourar essa ação vai vai Mano Chega muito muito cliente pra você que fala ó, eu quero investir em tal e na moral mano um cara embaçado lá no YouTube falando que o bagulho dá dinheiro Então a gente de perfil de cliente esses daí fazem sozinho Ah, é Eles não vão pro assessor pra fazer isso Imagino que sim Então eles procuram um assessor quando eles querem mesmo conversar entender como tá o mercado o que é mais viável você investir nesse momento Pô, inflação vai crescer esse ano a expectativa é que a bolsa cresça um pouco inflação cresça taxa de juros finalize o ano em 4% Então o ideal é você investir em pós-fixado e não pré-fixado por exemplo Então você vai comprar um tesouro direto você compra uma LFT que é uma LFT é o que? É aquele que você chega o celular e paga? Não, LFT é letra financeira de tesouro Ele é um papel pós-fixado Então, mas por exemplo quem pegou o pré-fixado na época dos 14% se deu bem hoje, não é? Não Pelo contrário Pós-fixado É pelo contrário Pós-fixado Porque aí você o pós-fixado ele é baseado ele acompanha Selic ele acompanha CDI Entendeu? Então o pós-fixado é isso O pré-fixado ele vai te dar uma rentabilidade fixa quando você compra Então, mas por exemplo o cara que pegou aos 14% E hoje a inflação tá o quê? É que a inflação esse ano estourou mas até um tempo atrás tava baixa O cara tava se dando bem não tava? Porque assim ele pegou a inflação uma época que tava alta que era tipo 10% e ela caiu pra caramba Só que ele tá pré-fixado em 14% Então ele Não, mas a poupança é Vamos no Tesouro Direto no caso Porque o Tesouro Direto tem aquele esquete pra 2032 Sim Se você entrou num Tesouro Direto num papel ali do Tesouro pré-fixado beleza Independente da independente da taxa Selic independente da inflação você vai receber aquilo Então, por exemplo o cara que pegou os 14% e a inflação caiu pra caramba É, esquece poupança Vamos supor você comprou um Tesouro a 14% vai te pagar 14% você vai ganhar 14% no final do prazo não é vai, vamos lá você viu lá papel de 2050 no final de 2050 você vai ganhar 14% um exemplo bem é bem desdruxo É, bem simplista pra gente pra entender pra entender essa dinâmica aí do pós e do pré-fix sabe Então, mas aí eu sei que, por exemplo tem propostas você falou tem geralmente o pessoal divide em questão longo prazo médio prazo e curto prazo aí tem, por exemplo o pessoal indica os investidores Geralmente mesmo? Não, uma carteira diversificada digamos assim vai o cara que tá que ele tá pensando por exemplo em aposentadoria ele tem que ter uma questão de segurança, não é? Ninguém tem que ter aposentadoria mais não cara A gente tá tentando trazer isso pra cultura É, eu tô falando aposentadoria não em INSS isso aí é uma mentira mas por exemplo o cara ele tem que investir em algo que é mais seguro não é? O cara vai pensando na aposentadoria dele ele já tá pensando em um investimento que ele tá separando ali a longo prazo Esse seria um bom tipo de investimento ou não? Meu não porque se é longo prazo se tem muito prazo você pode pôr mais risco é diferente é o contrário Você pode pôr mais risco É, o pensamento é o contrário se é longo prazo a tendência é que se você tem mais risco você ganha mais Entendeu? Entendi O pensamento é o contrário do que você do que tá aí na sua cabeça Não, eu tô falando que eu escuto O que você tá pensando é assim Ah, longo prazo então é aposentadoria tem que ser o negócio mais seguro possível Não, mas longo prazo quando a gente pensa em longo prazo você pode pôr um pouco mais de risco ali nesse investimento Lógico tudo vai de acordo com o quanto você aguenta Porque primeira vez que esse investimento tiver uma perda você vai olhar torto e falar vou sair desse negócio aqui Não tá dando certo não Entendeu? Você vai olhar mas contra a partida eu praticamente sou arrojadasco não fico preocupado com queda Entendeu? É perfil Menino abusado É perfil Então você compra você compra ali um ativo que tem um risco maior meu, caiu deixa não vou usar esse dinheiro agora daqui 10 anos vamos lá daqui 10 anos tá bom Deixa eu perguntar uma coisa a maioria do perfil do perfil da galera não é quais são os perfis? Os perfis eu sei que tem arrojado Geralmente você tem ali um conservador moderado arrojado e agressivo Tá, então qual que é a maioria que você acha aí que os perfis? é conservador para moderado a maioria Ah, eu acho que deve ser mesmo Grande maioria Mas aí entra a questão também é que nem ele falou eu não vou usar esse dinheiro se cair, caiu tem gente que não Aí a grande maioria traz esse perfil mais conservador mais um pouco mais moderado talvez mas principalmente você pega um cara agressivaço uma pessoa muito agressiva E normalmente sei lá o perfil da pessoa condiz não condiz vai a palavra mas ela tá atrelada ali a tipo a condição financeira dela porque porra mano como é que um pobre vai ser agressivo né tem que nem você falou às vezes tem Mas pior que não me chame Sério? Pior que não eu acho que tá mais relacionado a geração do que a a classe social Legal, legal mano Então você acha que o pessoal mais novão aí mano toca o foda-se mesmo se for pra ganhar dinheiro vamos ganhar se for pra perder Tá mais relacionado a classe a faixa etária a geração do que classe social 100% Pô mano legal Que nem eu acho que o pessoal que acaba ouvindo a gente aí o pessoal fosse se fosse uma classe Como é que da zona leste nova geração Então provavelmente é o pessoal ZL quebrada acho que é o pessoal mais de repente seria o pessoal mais arrojado arrojado mais arrojado Pô legal Vou fazer uma pergunta aí Liga, diga, diga Você falou a respeito a gente tá nesse assunto né do perfil Tem muita pessoa que te procura pra só colher informações tipo vai fazer várias perguntas vai sondar vai vir com aquela parte do YouTube que o cara foi e aconselhou esse negócio todo e você percebe que não vai fazer negócio com você só quer tirar o seu conhecimento ali pegar informações e não vai te contratar tem muito disso é o caroço né Aquele famoso tipo você tá numa loja da esquina o cara vai atravessa assim do lado pro outro Eu não me importo muito assim a gente não tem muita eu como eu não sou um influenciador ali minha rede social tem uma foto minha no fundo da empresa em que eu trabalho Mas é importante ser um influenciador? te traz te traz muito muito então já deixa aí seu Insta aí a gente compartilha eu costumo trazer mais conteúdo no meu Insta porque assim o escritório que a gente que eu sou sócio ele tem ele compartilha conteúdo educacional e a gente traz algumas palestras alguns eventos semanais pra trazer um pouco dessa parte de do investidor tá junto ali com o gestor de um fundo que tá ali sob a gestão dele bilhões de reais então tentar trazer isso um pouco mais próximo do usuário ali da rede social da pessoa que investe mas pô nunca tive essa oportunidade de estar frente a frente com uma pessoa assim então no meu próprio Insta quando alguém me procura é mais amigo mais pessoas que são mais próximas de mim e o que vem já dos clientes que eu vou atrás que aí já é um foco maior aí você tem sim muito cliente mas faz parte do meu trabalho porque se eu não fizer isso esse cara que eu respondi a pergunta hoje amanhã pode ser meu cliente então eu não tenho como eu e aquela nem sempre ele vai falar logo de cara ali eu tenho 10 milhões exato e esse cara como o Custela falou não é o caroço às vezes é uma pessoa que tem um ah vou trazer aqui só um só 20 mil mas o cara tem milhões e às vezes ele quero testar vamos ver se o trabalho da pessoa é boa se eu se eu me identifico porque tem muito é muito mais essa questão como eu falei de relacionamento de o cliente estar com você de você levar ele do que às vezes propriamente o seu trabalho em ser loja todo mundo quer ganhar dinheiro mas o relacionamento é o principal de que ponto aí do do nosso trabalho é eu acho que realmente tem umas características bem fortes na sua área que você falou mano primeiro mano não tem porque você enrolar a pessoa não tem não tem porque se a pessoa ganhar pra caralho você ia falar estourei mano ganhei também é isso mesmo e outra de repente não tem o porquê a pessoa caroçar ali mano porque se ela foi até você mano ela tem um um interesse né de ganhar o dinheiro de investir investidores iniciantes como a gente né como que acho que é o foco aí principal do que a gente tem conversado agora é trazer esse papel do assessor pra que ele tenha pelo menos um parâmetro né onde começar a investir como começar a investir por onde começar a investir né você tem ali dentro do dos escritórios de investimento hoje você tem faixas de atendimento né você tem clientes de até tantos reais até tantos reais então você tem como é como hoje todas as instituições financeiras tem seus segmentos por por renda por classe não é classe social mas por renda mesmo né por dinheiro por dinheiro exatamente então dentro do escritório você tem também essas faixas de atendimento e meu ninguém fica sem atendimento lógico um cara que uma pessoa que tem ali 10 milhões requer um trabalho de muito mais proximidade do que uma pessoa que tem 10 mil mas por que porque se esse cara tomar um tombo é um tombo muito maior sim sim não porque ele não porque ele ah ele é mais ele é especial não ele é não mas é assim ele é por esse lado por esse lado eu sei que profissionalmente você vai falar eu tô trazendo aqui a questão assim lógico ele é especial porque ele traz muito mais receita do que o de 10 mil mas no sentido pessoal falando não é não tem essa diferença né então ele não vai ficar sem atendimento da mesma maneira que a pessoa que tem menos dinheiro não vai deixar de ser atendida né ah eu atendi o de 10 milhões primeiro exatamente você tem um prazo o de 10 milhões você atende em uma hora o de 10 milhões você atende no dia seguinte não precisa nem falar isso aqui é assim que funciona só pela época que eu reparava no Itaú tinha o personalité você vai é uma coisa totalmente diferente tanto é que vendem isso é um atendimento diferente são horários diferentes um gerente personalizado é assim que funciona realmente uma instituição financeira pra que ela vai vender a igualdade pra todo mundo aí ela não vai dar dinheiro é isso que é foda vou passar pra um outro cenário vamos pegar um cara que ele já tem um dinheiro reservado ali tá garantido baixo risco né certo ele tá com dinheiro tá querendo começar a ser mais arrojado como é que você lida assim é um cara que tá conservador pra caralho mas ele tá sobrando dinheiro ali ele quer começar a dar volso é a tendência a tendência é essa você começa conservador ali e aí a tendência é que você passe pros outros perfis de atendimento gradativamente né conforme você vai construindo ali seu patrimônio pô comecei conservador ah quero ser gostei tô gostando tô ganhando dinheiro tá bom porque entra num ciclo né que você começa a ver é normal é normal isso acontecer a pessoa começa mais conservadora e depois ela vai mudando um pouquinho o perfil dela pra um pouco mais arrojado um pouco mais agressivo e a gente faz esse trabalho de acompanhamento e que tipo de investimento por exemplo pra essa pessoa assim de bate e pronto não precisa ser eu sei que cada caso é um caso mas hoje por exemplo nesse cenário as pessoas estão dentro desse perfil que eu citei eu acho que deve ser muita gente que tá vendo a gente tá nessa situação só trabalha tá estabilizada tem um dinheiro guardado e tá querendo né é eu tenho 50 mil na poupança o que dá pra gente fazer com 50 mil e deve ter tem você pode começar a introduzir um fundo de ação né pra essa pessoa um fundo de ação um fundo um pouco um multimercado mais voltado aí pra pra talvez mercado internacional sem exposição cambial entendeu então são 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 caminhos que você pode começar a trazer a colocar a pessoa pra que ela tenha mude o perfil sem correr grandes riscos né então ela tem o dela ali separadinho então você pode trazer trazer pra esses como eu falei trazer pra esses pra esses fundos a gente costuma pôr fundos porque assim eu particularmente como a gente não faz análise de a gente nós assessores a gente não faz análise fundamentalista de ativo o que que é isso? estudo tipo saber como a empresa você fazer um estudo muito mais específico daquele papel daquela ação por exemplo né como a gente não faz esse tipo de análise a gente costuma recomendar mais fundos porque existe uma é uma empresa com uma equipe que tá 100% voltada em obter lucro eles vão cobrar uma taxa de administração eles vão cobrar uma uma taxa de performance de repente que é tem fundos que tem tem fundos que não que é uma taxa que eles cobram se o fundo atinge um determinado benchmark uma referência que eles colocam ali pode deixar só no inglês cara você quer falar em inglês? então o benchmark é uma referência mas é muito mais conhecido do benchmark do que referência é verdade então então você a gente costuma alocar mais esse dinheiro em fundos de investimento porque essa equipe tá muito mais preparada pra ganhar dinheiro do que de repente eu recomendar né eu falo assim ó tem essa ação aqui que tem um relatório assim é muito mais arriscado então a gente costuma direcionar mais pra fundos de investimento mesmo que eu acho que faz muito mais sentido você faz muito mais sentido e traz mais segurança pro cliente entendi mas os caras que já acho que manja um pouco eles não gostam muito de fundos né eles preferem ele pegar a ação porque eu falo isso porque eu já escutei o Paulo ele já vem e fala ah fundo é meio meio zoado então é que é uma visão diferente são coisas diferentes né a pessoa que é mais arrojada ela tem fundos de investimentos mais arrojados né que são ações ali que investem 100% em ações e porque cada tipo de fundo de investimento tem uma regra tem uma determinada legislação que é um papo muito mais específico muito mais a fundo é aí tem que ser a gente tem que tirar esses certificados exatamente isso aí recomendo não então mas mano esse é outro ponto que eu queria falar eu acho que mano a gente tá falando de ação que aí a ação eu acho que tá dentro de uns investimentos que é esse próximo passo que a pessoa dá beleza então vai minha recomendação até né eu sou não sou especialista mas eu entendo que tipo assim se você já não tem um capital reservado você não é loucura você ficar querendo investir em ação querer ter alto rendimento você tem que primeiro partir pra esses investimentos de baixo risco que você vai ter o dinheiro garantido só que eu percebo que vou até falar um caso meu cara eu não tenho tempo pra ficar olhando e nem saco pra ficar sabendo qual a ação que eu tenho que comprar ou não dá na mão pra isso que o assessor serve né esse é o papel do assessor de investimento eu acho que muita gente não investe por conta disso esse é o papel do assessor de investimento fazer você ganhar tempo se especializar no que você gosta de fazer e deixa que o assessor faz isso por você e assim mano querendo ou não pode falar investimento muitas pessoas deixam de investir às vezes não é nem só por medo de perder dinheiro porque tem muita coisa que você não vai perder dinheiro mano você só vai ganhar ou mais ou um pouquinho menos eu costumo eu costumo dar um exemplo relaciona assim hoje michel eu tenho certeza que você precisa ir no médico por algum motivo você precisa ir no médico você marca a consulta? não então às vezes eu marco às vezes não a gente não marca a gente acaba deixando isso pra depois a gente não marca sim pô às vezes você tá com alguma coisa que tá te incomodando só se for pra caralho é precisa ir no médico você só vai no médico pronto-socorro porque você tá doente só isso suspeita de covid só por isso que você vai no pronto-socorro mas então eu falo então às vezes o papel do assessor é o que? eu entrar em contato com você e fazer isso por você é a mesma coisa que eu te ligar eu sou um secretário eu marquei seu médico lá você vai agora tá marcado entendeu? então se eu te ligar e falar assim a gente vai começar vamos trazer o investimento pra você vamos te trazer vou fazer você ganhar tempo o que você não fez ainda eu vou fazer aqui por você eu vou te ajudar a fazer esse é um discurso que eu uso bastante que é muito bom porque é isso que a gente faz não sim que é muito válido e que é a realidade e que assim mesmo que a pessoa estude pesquise pra caralho mano investimento é uma parada muito complicada mano você tem que ficar que nem vai pra ação você tem que ficar todo dia acompanhando o que tá acontecendo eu cheguei a tirar só a CPI 10 cara já achei difícil pra caramba mano é um bagulho difícil que você tem que estudar muita coisa tá ligado e muda né a parada vai mudando assim não vai mudar drasticamente mas assim mano vai tendo implementações ali é uma parada complexa então aí entra o medo da pessoa entra ali que ela não teve não estudou isso quando era criança então realmente a pessoa ela fica com medo e aí que ela vai lá e procura ouvir não né com certeza tô lá pra isso pra ajudar tirar dúvidas né é meu o que move a gente é é relacionamento network isso não só pra minha profissão mas pra profissão de qualquer um é e última pergunta minha é qual que é o tipo de investimento que é mais arriscado hoje tipo assim que é porra é muito arriscado assim o que o pessoal faz né bitcoin é bitcoin criptomoeda o mais arriscado que você acha hoje é mais que opção sim sim porque é ai esses bitcoins eram se liga a mess o Paulo o Paulo mandou no grupo ele mandou exatamente assim ele mandou lá uma criptomoeda falou ó isso aqui é papo pra você ficar milionário sentado porque meu a opção ela tem um lastro ela tem um ativo base né então a bitcoin ela ela é muito mais digamos assim ela não tem um um lastro físico né ela não tem uma garantia física então a bitcoin ela é muito mais a bitcoin pode de uma hora pra outra despencar tipo 200% num dia e o que que leva tipo não dá pra saber então ficar negativo câncer 200% não dá né falei bosta mas tipo 100% num dia perder valor de mercado tipo acaba é assim lógico isso não vai acontecer porque existe muito dinheiro já envolvido em bitcoin mas a volatilidade dela é muito alta né e o que que leva essa volatilidade é justamente isso tipo não tem uma referência do o que que levou por exemplo teve um novo boom né de bitcoin que estourou o que que tem alguma explicação por que que ah é assim ó o ano passado a bitcoin vendeu muito né ela valorizou muito o mercado isso se dá por que muita pessoa comprando bitcoin muitas pessoas comprando bitcoin tava em casa por causa né dos eventos meu bitcoin é o futuro vou comprar bitcoin compra bitcoin valoriza né então esse ano mesmo o CEO da da Tesla né uma vocês conhecem Tesla Elon 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 Musk que é o CEO ele comprou não sei quantos acho que milhões de dólares em bitcoin então nesse dia tipo a bitcoin torou também subiu muito né então se especula muito com bitcoin você comprar bitcoin pra ganhar dinheiro não como investimento a longo prazo tem as situações que eu tava até trocando ideia com os caras em óbvio que eu não sabia que você ia vir aqui sobre essa questão de os caras perderam a senha e não consegue recuperar e o dinheiro foi perdido e ele não tem uma instituição como o banco não tem uma garantia de nada simplesmente o cara perdeu a grana por ter perdido a senha tem umas paradas dessas e a outra também que é a teoria da conspiração que é uma parada dos iluminados e essas moedas simplesmente vão vai desaparecer todo mundo amanhã bitcoin é isso cara você perdeu a senha chora nenê mas não tem nem recuperação de senha nada mas por que que não tem recuperação cara não sei te dizer talvez pra minimizar fraude mas assim perdeu já era perdeu 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 a senha perdeu o acesso de uma carteira de bitcoin chora vai na hipnose lá e já era é o jeito se o cara hackeou sua conta já era é que assim geralmente a senha eles te passam é uma senha que eles tem é mais fácil ainda de você perder então por isso que se perder você não tem como recuperar porque nem eles tem essa senha nem ele nem a hipnose vai te ajudar no caso tem que anotar tem que ter guardada lá pra não sofrer é isso aí costelão quantas horas aí a gente tá uma hora e treze é isso aí pô vini muito bom papo aí cara tenho certeza que daqui pra frente essa zona leste vai ficar mais rica com certeza tá ligado muito obrigado pelo papo você tem mais alguma consideração final aí vem cliente vem pra mim não pô eu acho que ele não falou o instagram arroba vini pazete a gente vai deixar na descrição vou deixar aí na descrição todo mundo quiser seguir fazendo as considerações finais só eu acho que se você tem medo receio não tenha sempre vai ter pode ir me manda uma mensagem não tenha receio cara porque é um é um mercado que você só tem a ganhar entrando não tenha medo de tirar ali seu dinheiro não vou falar de banco mas da poupança né que acho que é o mais o mais apropriado não tenha medo né não tenha receio nenhum e sempre vai ter eu tô à disposição os meus companheiros lá do escritório também estarão à disposição sempre vai ter alguém aí pra te ajudar nesse sentido e só não só não entre naquele só não entre naquela onda de que pô alguém me falou que isso aqui vai dar bom se não se ferra tem muito disso exatamente ah eu vou ouvir dizer ah eu acho que isso vai dar bom não entre com alguém te auxiliando com alguém te dando suporte porque é a melhor maneira de você ganhar dinheiro e tenha uma visão um pouco mais a longo prazo que acho que seria a visão ideal pra você entrar nesse mercado e não sofrer não sofrer ficar diariamente acompanhando ali pô cai um pouquinho já chora subiu um pouquinho pô tô ganhando tô rico tô rico tô pobre tô rico tô pobre no mesmo dia entendeu mas basicamente acho que é isso valeu aí Michel pelo convite é nóis pô agradecer aí é um prazer falar um pouco disso e tem meu contato se quiser tamo aí volta o quanto você me chamar fechado meu querido é isso mesmo muito obrigado aí mais uma vez a gente vai ficar mais rico se você de repente tiver um pouquinho de receio de investir tem o bicheiro em cada esquina é nóis temos episódio diga 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 peraí não tem que parar porque a gente tem que pedir aquele positivo é nóis já pedi esse positivo mas assim ó logo embaixo aí ó vai ter um botão que tá assim ó se você clicar nele mano impressionado a tecnologia de hoje em dia é isso aí é impressionante se você clicar nele ele muda de cor mano o fagô é louco clicar nele aí pra nós sério? é é nóis grande beijo falou tchau ai que